Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A Embaixada de Portugal em Dili e Fundação Oriente em Timor-Leste comemoraram o quinto centenário da viagem do navegador Fernão de Magalhães com o lançamento do programa televisivo Histórias para Sonhar 3. A cerimônia da comemoração do quinto centenário da viagem do navegador Fernão de Magalhães decorreu na sexta-feira no Centro Cultural Português em Dili. Durante a cerimônia foi ainda efetuado o lançamento do programa televisivo Histórias para Sonhar 3. No seu discurso, o embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Vieira, lembrou que o navegador Fernão Magalhães foi um pioneiro e construtor do mundo global. Pela primeira vez na história da humanidade, uma expedição realizou a travessia marítima de todos os oceanos e quase todos os continentes. Há cinco séculos, Magalhães partiu em busca da etnética passagem para o Oeste, partia para encontrar a passagem que liga o Atlético-Pacífico, no extremo sul do continente americano, num processo extremamente duroso. Aliás, esta viagem à volta do globo foi uma grande prova de resistência, ambição e força de bondade, visto que ao longo do caminho, quase susconhecido, foram cruzadas tempestades e vividas situações de fome, de cento, enzas, mutins e conflitos mortais com povos indígenas. Esta epopeia marítima partiu com uma frota de 5 nativos e 239 homens. Três anos depois, a Nau Vitória completava a viagem, voltando ao mesmo ponto que partira, Sambucar de Barrameda, no sul de Espanha, com a tripulação reduzida aos oito elementos. Na altura, a ausência mais servida foi a de Magalhães, que desaparece em 1921, em 1921, nas Filipinas, tendo a viagem sido finalizada por Juan Sebastián e Alcano, em 1922. A rota de Magalhães incluiu que hoje enfrentaria a outros países, o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Chile, a América do Sul, as Filipinas, a Indórias, a Timor-Leste e o Brunei, o Sudeste Asiático, nos adique à frente do Sul e Cabo Verde em África, pioneiro e construtor do mundo global que hoje muito sempre vivemos, recordá-lo e requisitar a sua ação, a parte da responsabilidade histórica e cultural que representa, constitui, a nosso ver, uma oportunidade de reflexão alargada sobre a atualidade, as causas e os efeitos das alterações climáticas, as enormes assimetrias que caracterizam a atual globalização da economia e dos mercados, a acentuada desigualdade e os diversos contextos de exclusão social e cultural no plano mundial. A realização da primeira viagem de cifra-mantilhação é o culminar de um dos mais importantes repítulos da história da civilização humana, alterando para sempre as ideias que o mundo ocidental tinha sobre o cosmos e a geografia. Demonstrou, através da existência de um estreito de circulação entre o Atlântico e o Pacífico, a intercomunicabilidade dos oceanos, bem como todo o seu potencial como recurso coletivo, pelo que a universalidade deste marco histórico persiste ainda hoje. No âmbito das comparações do quinto centenário desta volta ao mundo, os governos de Portugal e de Espanha uniram-se num programa consertado que envolve, entre várias, a apresentação da candidatura da Rota da Circunabração a Património Cultural da Humanidade, a Conferência Internacional dos Oceanos, Conhecimentos e Globalização, a realizar em Portugal e Espanha no primeiro semestre de 2021, a replicação da viagem por os navios-escolas das Duas Armadas, que atracará em Tile, portanto, o navio-escolas de Saifes estará aqui em Tile em junho do próximo ano, e a realização de um conjunto entre os institutos Cámonos e Cervantes sobre o controle económico conjunto das línguas portuguesa e espanhola. Hoje, teremos a oportunidade de existir um lançamento da série televisiva de Histórias para Sobiar 3, a Cifra de Navegação, portanto, de Galhães, um projeto comproduzido pela Fundação Oriente, a Escola Portuguesa Dili e a CROFAIEC, cofinanciada pelo Camões. Apresentaremos ainda hoje um projeto de realizar aqui no Centro Cultural até o final do ano e no início de 2020, um curso de ilustração científica que ficará à cargo da professora Teresa Cunha, professora da Escola Portuguesa, que se disponibilizou para, durante várias semanas e através da utilização de diferentes técnicas, nos levar a dar uma volta ao mundo sem sem fim de Tile, através da composição de composições da fauna e da flora que passou por onde uma galheta foi a tripulação. Estas atividades são guiadas pela representação, de forma real e simbólica, daquilo que foi a viagem da sincronavegação, do primeiro vislumbre integral do mundo, de vários pontos de vista, nomeadamente no geográfico, cultural, científico ou socioeconómico. Uma singularidade histórica constitui uma verdadeira oportunidade para ser projetada no século XXI. Não podia, pois, deixar de agradecer a todos os que estiveram envolvidos neste projeto, desde logo à Fundação Oriente, na pessoa da doutora Sónia Fonseca, que idealizou também o Histórias de Maçanhar, um projeto que já vem na 3ª edição e que muito oportunamente optou nesta edição. É o tema do Gui, sendo na área de sincronavegação. É, pois, um grande gosto começar 3 anos de celebrações com um programa dedicado aos mais pequenos e feito por eles. O meu especial envencimento também, naturalmente, à escola portuguesa Tire, na pessoa do seu diretor, a doutora Cássia Frito, aos alunos e professores, pela disponibilidade permanente em colaborar com os outros projetos da educação portuguesa, em especial os que promovem a minha comunidade em Tibor Leste. O programa teleeducativo, intitulado Histórias para a Sónia 3, sobre Fernão Mangalães, será transmitido na RTTL. Posteriormente, será feita a sua distribuição a todas as escolas públicas no território. A Fundação Oriente deseja assim dar o seu contributo para a promoção do livro português em Tibor Leste, mas de uma forma divertida, criativa, e no caso do Histórias para a Sónia 3 da Lógica, não esquecendo o rigor científico a que este tipo de iniciativas obriga. O Histórias para a Sónia 3 é composto por, com seis episódios. Cada episódio tem uma duração média de cerca de dez minutos. A estrutura desta série respeitou a estrutura das duas séries anteriores, ou seja, colocamos uma contadora de histórias, a narrar a história com um conjunto de crianças, portanto há sempre um público que está a assistir, e fomos ilustrando a narração com desenhos, nesta série HS3, com animações de computador, e desta vez resolvemos incluir dramatizações. Pô, alunos. Mantivemos aí no genérico, já propusido anteriormente, nas duas séries anteriores. Tentando-se aí dividir a história, há de seis pequenas histórias, seis episódios, portanto a estrutura são sempre seis episódios, quer no Histórias para a Sónia 1, no Histórias para a Sónia 2, e no Histórias para a Sónia 3. De modo que, portanto, estes seis episódios, tentamos e conseguimos que o último episódio fosse dedicado a Timor-Leste. Uma das autoras desta história, Anatércia do Rosário, manifestou o seu contentamento por fazer parte deste projeto, que terá repercussão nas crianças de todas as escolas do país. Eu queria contar um pouco sobre o andamento da gravação que nos fizemos. Na altura, quando recebemos a mensagem que o grupo ia gravar mais um Histórias para o Sónia 3, o grupo ficou super feliz, mas nós também tínhamos medos para nadar Histórias. Quanto mais uma história que nunca tínhamos contada por um acerto com a navegação de Fernando Moralhães. Claro que tivemos muitas dificuldades para nadar esta história. Sim, nós recebemos um texto para a cada, mas ainda encontramos problemas, porque a história era longa e com palavras difíceis. Mas gostávamos porque revelou a vida do primeiro homem que deu a volta, completou. E quando estávamos a gravar, ouvíamos, pronto, alguém dizer, outra vez, porque a província não é assim. De novo, de novo, porque esqueceu uma palavra. Pronto. E muitas coisas. Mas muitas foram as coisas que nós aprendemos com aquela gravação. E muitas vezes nós já estávamos com umas às outras. Porque criámos o dano mais possível para a gravação, para que os filhos e os teus pecadores gostassem e se sentissem surpreendidos. E nós queríamos que a gravação ficasse bem feita. E como todos sabemos, quando trabalhámos com vontade, mesmo que o feito sofre, sempre conseguimos. E, por último, eu queria agradecer a todas as pessoas que já suportaram o grupo do Direito Noite, não se uniram material, mas também a dar motivação para continuarmos com o projeto. E não podemos me ensinar com o volume, mas agradecemos com os nossos corações. E eu queria deixar uma situação de alegria, que é um grupo de recolhe, que gostaria de usar o problema, que, no mesmo dificuldade, encontra-se a oportunidade. A realização do programa televisivo sobre Fernão Magalhães teve a colaboração da Fundação Oriente e Escola Portuguesa de Dili. Conta igualmente com a produção de Crofaic, sendo patrocinado pela Rádio Televisão de Timor-Leste. Estiveram presentes na cerimônia cidadãos portugueses a residirem em Dili e representantes do Ministério da Educação, Juventude e Desporto. A Secretaria de Estado de Igualdade e Inclusão quer que asa a igualdade na participação ativa das mulheres nos poderes municipais. A Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão, Maria de Jesus, falava à margem do seminário subordinado ao tema Liderança das Mulheres a Nível Municipal. O evento teve lugar na passada sexta-feira no Hotel Ramelau Endili. Segundo a governante, a participação das mulheres nos cargos de chefias a nível municipal é neste momento inferior a 32%. Pretende como tal tomar medidas concretas para reforçar a liderança das mulheres nos municípios. No entanto, Maria de Jesus mostrou-se preocupada com o sistema patriarcal que existe em Timor-Leste, que tem condicionado o papel ativo das mulheres na sociedade. O presidente da Comissão de Função Pública conhece melhor a situação e, no entanto, o senhor presidente referiu à menos capacidade das mulheres na área de gestão que acho que isto não é só o problema que somente as mulheres enfrentam, os homens também. claro que eu creio que também têm esta dificuldade na área de gestão. E nós continuamos a fazer a advocacia para assegurar que quando as instituições do governo, as instituições do Estado organizarem formações, devem também assegurar o balanço de gênero. Isto significa que as mulheres, as funcionárias, também devem ter a oportunidade igual como os funcionários em participar nas diferentes sessões de formação para os funcionários públicos. E nós continuamos a fazer a advocacia para assegurar que em recrutamentos e promoções, as instituições do governo, a Comissão da Função Pública, continua a assegurar o balanço de gênero nesses processos todos. Mas nós também já temos a base legal para assegurar que em caso de empate, deve ser dada preferência às mulheres nos recrutamentos e nas promoções no funcionalismo público. Segundo os dados da Comissão da Função Pública, a participação das mulheres na administração pública a nível nacional constitui 34,6%, enquanto nos municípios é inferior a 32,6%. De acordo com o programa do oitavo governo, 60% das mulheres têm as mesmas oportunidades de acesso a cargos de SEFIA na tomada de decisões na justiça e segurança. O derramamento de petróleo na costa nordeste do Brasil espalhou-se e contaminou 178 locais. O Estado brasileiro da Bahia declarou estado de emergência na passada segunda-feira. Dados oficiais mostram que o Estado possui oito cidades e 33 praias poluídas pelo petróleo. Assim, 15 tartarugas marinas morreram devido à contaminação no nordeste do Brasil. Aqui em nossa praia, você vê com plantas marinhas, revoltante, muito revoltante. A gente espera que isso não fique impune. Minha mãe, minha irmã, minha avó também, que deu uma saída. E a gente está aqui tentando ajudar, da forma que a gente pode e tentando também convidar, postando Instagram, Facebook, pelo WhatsApp também, para que as pessoas desçam e ajudem a gente. Então, nós temos mais de 200 quilômetros de praia que foram contaminados por esse óleo. E isso é um dano, um prejuízo muito grande. Quanto mais tempo esse óleo fica nas praias, maior vai ser o grau de contaminação, mais difícil vai ser para a gente recuperar esses ambientes. Após o derramamento de óleo a ser ter espalhado, a população da Bahia ajudou na limpeza das praias. A 9ª Força Nacional destacada do Exército Português regressou do Iraque com o sentimento de dever cumprido depois de seis meses em que deram formação às Forças Armadas locais. E olhos postos no céu à espera do regresso da 9ª Força Nacional destacada na Operação Inherent Resolve no Iraque. Estes 25 militares estiveram seis meses a formar três brigadas as iraquianas. Com o avião aterrado e depois de um lanço de escadas, lá estavam os familiares à espera. Meio ano depois, há muitos abraços, lágrimas e conversas acumuladas para pôr em dia. Foi uma experiência inesquecível e única. Contribui muito para o nosso crescimento, principalmente para mim que só tenho 22 anos. estar longe da zona de conforto é complicado, mas contribui imenso para um crescimento pessoal. Não vou dizer que foram fáceis, porque nunca é fácil, mas estávamos preparados para o que vinhamos a ter e encontrar em território iraquiano. Depois de uma cerimónia com o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Carvinho, seguiu-se o aguardado descanso. Voltar está nos planos de alguns, mas para outros ainda é cedo para decidir. Sim, eu gostava, mas acho que a minha família não me vai deixar. Mas sim, eu gostava de repetir. Não nesta, porque agora já sei, mas em outros teatros e operações acho que contribuía mais para o meu crescimento. E é muito duro estar longe da família durante seis meses? Sim, é uma missão um bocado complicada. É uma das únicas que não tem período de interrupção. É seis meses consecutivos sem férias. Tenta-se combater o facto de deixar com a internet, com as novas tecnologias, mas nunca é fácil. Este contingente regressou hoje, mas no domingo partiu a décima Força Nacional destacada, constituída por 30 militares de várias armas e serviços do Exército que vão dar continuidade ao trabalho de formação das forças iraquianas. Um Iraque despojado de controlar a segurança do seu próprio país, nas palavras de Gomes Cravinho, tem agora mais meios devido ao trabalho destes militares portugueses. O primeiro-ministro português António Costa revelou ter dito ao líder dos trabalhistas britânicos Zerémi Corbyn que chegou o momento de colocar o interesse geral acima das conveniências partidárias. apelou a aprovação pelo Parlamento Britânico do acordo para o Brexit. Em declarações aos jornalistas, António Costa recordou que é o quarto acordo celebrado com governos britânicos. disse esperar que agora cese o fim da linha. O primeiro-ministro português comentou que seria uma tragédia depois de todo este esforço que houvesse uma saída desordenada. Segundo, o governante traria pesadas consequências para todos. Hoje é um dia positivo porque chegou a acordo com o atual governo britânico presidido por Boris Johnson. Agora é tempo dos britânicos apreciarem este acordo e espero eu o aprovarem. E a partir daí iniciarmos aquilo que é muito mais importante que é a negociação da relação futura. E hoje na reunião do S&D tive a oportunidade de dizer ao líder do Labour Jeremy Corbyn que obviamente cada um de nós tem as contingências políticas internas próprias em cada um dos nossos países. Mas que há um momento onde todos temos de ser capazes de pôr aquilo que é o interesse da Europa que é o interesse geral acima das conveniências partidárias de cada um. É obviamente legítimo que o Labour deseje eleições antecipadas. Eu creio que é preciso compreender que chegou o momento em que o interesse geral da Europa do Reino Unido dos cidadãos da Europa residentes no Estado do Reino Unido dos britânicos residentes na Europa daquilo que é o funcionamento normal da economia europeia e da economia britânica. Não podem ser interesses sacrificados à vontade política de haver eleições. Essa é uma questão interna do Reino Unido que o Reino Unido tratará. Agora, não podemos ser todos capturados como reféns de questões de política interna do Reino Unido e, portanto, é a altura de uma vez por todas do Parlamento Britânico corresponder àquilo que tem sido um esforço paciente, continuado, persistente, de muito boa vontade por parte da União Europeia de ir negociando sucessivos acordos para o que procurar ultrapassar as sucessivas rejeições. Creio que chegámos ao fim da linha e que seria uma tragédia que depois de todo este esforço tivéssemos uma saída do Reino Unido no dia 31 de outubro sem que houvesse um acordo. O primeiro-ministro indigitado considerou ótimo o acordo para o Brexit entre a União Europeia e o Reino Unido. No entanto, lembrou que o Parlamento Britânico já reprovou outros compromissos pelo que espera que a quarta cesta de vez. Ótimo. Acho que a grande prioridade que todos tínhamos era evitar uma saída sem acordo. E só espero que este acordo seja efetivamente aprovado não só na União Europeia mas também no Parlamento Britânico porque não nos têm faltado acordos com os governos britânicos. Que eu me recordo só nestes quatro anos chegámos a um acordo com Cameron que não resultou numa vitória no referendo. Chegámos a um acordo com May que não foi aprovado no Parlamento. Tivemos um aditamento ao acordo com a Sra. May que também não foi aprovado no Orçamento. Portanto, espero que a quarta seja de vez e que este acordo valha não só entre nós e o Governo britânico mas também o Parlamento britânico possa ter a aprovação e possamos passar àquilo que é mais importante que é trabalharmos na relação futura com o Reino Unido. Convém nunca esquecer que o Reino Unido é o nosso vizinho, é o nosso parceiro económico, é nosso aliado em matéria de defesa e segurança e temos por isso que estreitar muito essa relação e sobretudo um país como Portugal que tem com o Reino Unido a mais antiga aliança mundial. Estamos muito empenhados nesta nova fase da relação e portanto, ainda bem que chegamos a este acordo agora para a saída para passamos ao marco que mais importa que é a nossa relação futura. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal considerou positivo as negociações entre a União Europeia e o Reino Unido. Defendeu que neste momento não existem questões irresolúveis para um Brexit ordenado. O que tenho a dizer é que os últimos desenvolvimentos ao longo da noite de hoje e esta manhã são considerados por Portugal como desenvolvimentos positivos. Primeiro porque as negociações estão em curso. Segundo porque há ainda questões por resolver mas nenhuma delas nos parece irresolúvel e terceiro porque para nós é muitíssimo importante que a acontecer a saída do Reino Unido à União Europeia ela se faça de forma acordada por duas razões principais. Em primeiro lugar porque uma saída com acordo é uma saída ordenada que evita portanto efeitos negativos que uma saída caótica sempre teria sobre a economia e para as pessoas e em segundo lugar porque termos um acordo sobre a saída é meio caminho andado para virmos a ter um acordo sobre a relação futura. O primeiro-ministro António Costa considerou inaceptável que o próximo orçamento da União Europeia tenha contribuições mais reduzidas dos Estados-membros. Resultou também possíveis cortes nas políticas de coesão e agrícola. Bom, eu espero que o Conselho rejeite o essencial da proposta finlandesa que tem duas dimensões uma absolutamente inaceitável que é reduzir ainda mais o volume das contribuições do conjunto dos Estados-membros e portanto diminuir o volume do orçamento da Comissão. Ora, como sempre dissemos nós temos que ter um orçamento à medida das novas ambições da Comissão. É fundamental que a União Europeia possa investir mais na inovação mais na investigação científica mais na segurança mais na defesa mais na política migratória mais na política de cooperação com a África tudo isso é absolutamente fundamental mas não pode enfraquecer o seu compromisso com as duas políticas que têm permitido levar a União Europeia a cada cidadão a cada cidade a cada aldeia a cada rua que tem sido a política de coesão e a política agrícola são dois pilares fundamentais são duas marcas identitárias da União e que não podem ser as válvulas de ajustamento destas novas políticas o conteúdo essencial da proposta que implica uma redução da contribuição global dos Estados essa é absolutamente inaceitável e portanto a produção de Portugal será a ser inaceitável. O presidente português considerou positivo o acordo de princípio entre Reino Unido e União Europeia para a saída deste país do bloco comunitário Marcelo de Sousa disse esperar que seja aprovado pelo Parlamento Britânico Segundo o chefe de Estado a sua aprovação pelo Parlamento Britânico seria uma boa notícia para a Europa e o Reino Unido na medida em que ocorre antes do dia 31 de outubro na medida em que evita o que seria uma situação o que seria uma situação muitíssimo mais grave da saída sem acordo e na medida em que mostra da parte da União Europeia como do Reino Unido a nível do governo uma vontade até ao fim de trabalhar para haver um entendimento a pensar em milhões e milhões de cidadãos portanto vamos esperar agora que no sábado o Parlamento Britânico possa aprovar o acordo. O acordo decidido em referendo foi anunciado antes do início de um Conselho Europeu O texto final do acordo tende a ser validado pelos chefes de Estado e de governo reunidos em Conselho Europeu Posteriormente será ratificado pelos Parlamentos Britânicos e Europeu Segundo Michel Barnier Bruxelas e Londres alcançaram uma base justa e razoável para uma saída ordenada do Reino Unido da União Europeia O presidente da República de Portugal Marcelo de Sousa definiu o judoca Jorge Fonseca como um duplo vencedor Lembrou a batalha que o atleta travou contra a doença numa carreira em que depois disso foi campeão mundial Foi perante um mar de aplausos que o presidente da República apresentou o campeão do mundo de jude na categoria menos 100 kg Jorge Fonseca Hoje temos um exemplo excepcional de duplo vencedor porque ganha no desporto e ganha na vida O judoca foi o segundo convidado do programa de esportistas no Palácio depois da maratonista Rosa Mota um evento que reúne atletas e jovens para partilhar de experiências na vida e no desporto O presidente da República elogiou Jorge Fonseca por ter conseguido ultrapassar os problemas que lhe poderiam também ter colocado em risco a vida profissional aludindo ao tumor na perna que lhe foi diagnosticado em 2015 Há aqueles que têm e o Jorge vai contar-vos como é que foi que têm problemas na vida mais difíceis do que o comum dos mortais e muito raros ou mais raros quando se trata de um desportista durante quase uma hora alunos de Lisboa Seixal e Caldas da Rainha ficaram a conhecer a vida do judoca desde o facto de ter sido pai aos 17 anos aos papéis que a mãe e o treinador tiveram na sua formação pessoal mediatismo à parte está na hora de apontar a novos pódios Vou para os Jogos Olímpicos para fazer um grande resultado mas como eu quero ser campeão olímpico posso ser no toque posso ser a seguir o toque mas nesse momento como eu sinto sinto que posso chegar no jogo posso fazer algo diferente posso chegar ao pódio e aqui é o meu grande objetivo Nesta iniciativa vão ainda participar nomes como os atletas Patrícia Mamona e Nelson Évora o antigo futebolista Luís Figo o tenista João Sousa o surfista Frederico Moraes e o piloto Tiago Monteiro Até 10 de dezembro a presidência da República promove estes encontros entre atletas profissionais e os mais jovens Quem sabe se destes encontros não poderá sair a motivação para um próximo campeão olímpico Dentro dos mais de 150 mil envelopes que chegaram à Assembleia dos Votos dos Círculos da Imigração faltam boletins de voto e cheques Este é apenas um dos milhares de votos de eleitores portugueses que chegaram de todo o mundo Vão ser contabilizados um a um no pavilhão do Casal Vistoso em Lisboa para atribuir os últimos 4 de 230 mandatos para a Assembleia da República Dos mais de 1 milhão Com 466 mil eleitores registados no estrangeiro a esmagadora maioria optou por votar desta forma E para uma tarefa desta envergadura é precisa uma equipa de peso Nós temos 500 pessoas associadas às mesas como membros de mesa mais coisa menos coisa portanto temos 100 mesas 70 nesta área onde vocês estão 30 na área que está a fazer o apuramento de resultados fora da Europa E pelo meio há sempre cartas com conteúdos caricatos Já encontramos um cheque já encontramos duas folhas de pensão uma conta para pagar de luz portanto estamos a guardar toda essa informação e vamos remeter às pessoas que nos enviaram esses envelopes Destas 100 mesas de voto há duas que têm especial importância Na mesa 70 mas também a mesa 30 fora da Europa são duas mesas especiais elas não vão fazer apuramento de resultados o que elas estão a fazer é todos os envelopes que nos foram remetidos principalmente sem identificação essas duas mesas têm esta responsabilidade de abrir o envelope verificar e mantendo o segredo de voto portanto sem abrir o boletim de voto ele é imediatamente colocado retirado e colocado dentro de outro envelope que é selado verificar se foi remetido por exemplo uma fotocópia do cartão de cidadão portanto se houver condições legais para habilitar esse voto ele é identificado é encaminhado para a mesa respetiva portanto e a mesa respetiva acrescenta e contabiliza portanto e delibera sobre esse voto nas eleições legislativas deste ano a abstenção em território nacional atingiu um valor recorde situando-se nos 45,5% e fora de Portugal o cenário costuma ser sempre pior as eleições legislativas de 6 de outubro foram ganhas pelo PS que apurados os círculos eleitorais do território nacional conseguiu 1,8 milhões de votos este resultado valeu ao partido um grupo parlamentar com 106 deputados os quatro mandatos dos círculos pela imigração têm sido disputados ao longo dos anos por PS e PSD o presidente da república anunciou que espera dar posse a todos os membros do governo na manhã da próxima quarta-feira em princípio a posse será quarta-feira ao fim da manhã decorre agora um período de eventual apresentação de recursos 24 horas logo a seguir será convocada a primeira reunião da Assembleia da República que se ocorrer como se espera na terça-feira isso significa que na quarta-feira ao fim da manhã teremos a posse e desejavelmente de todo o governo portanto todos os ministros e todos os secretários de Estado A Associação do Comércio Automóvel de Portugal relançou o programa de credibilização de veículos usados o objetivo é combater a proliferação de práticas ilegais e de aumentar a segurança de quem compra A Associação do Comércio Automóvel de Portugal decidiu relançar o programa de credibilização de veículos usados que obriga a que as empresas que aderem de forma voluntária cumpram um manual operativo aumentando a segurança de quem compra O setor dos usados é um setor conhecido por vezes alguma conflitualidade e nós achamos que era importante que as empresas que atuam neste setor cumpram aquilo que são os nossos parâmetros do nosso código de conduta a capo que em primeiro lugar é o cumprimento estrito da legislação Este setor é muito regulamentado há muita legislação e achamos que o consumidor quando se dirige a um stand para a compra do veículo usado deve ter a garantia de que essa legislação está a ser cumprida A ideia é também promover o comércio de automóveis usados cujas vendas representam cerca de 2,5 vezes o mercado de veículos novos Numa altura em que o Plano Nacional de Energia e Clima e o Roteiro para a Descarbonização concentram os incentivos na compra de elétricos a Acap está preocupada com a falta de renovação do parque automóvel em Portugal Nós temos em Portugal cerca de um milhão de veículos com mais de 20 anos a circular E são veículos que têm um nível de emissões muitas vezes superior a um veículo novo mesmo a motor de combustão interna que é hoje lançado no mercado com as novas normas de emissões chamada norma Euro 6 que é uma norma europeia e de facto esses veículos esse milhão de veículos com mais de 20 anos que está a circular é bastante poluente e é exemplo do que se passa noutros países achamos que Portugal devia incentivar a renovação do parque automóvel portanto dando incentivo à compra de um veículo novo seja de baixas emissões diesel e gasolina ou mesmo o veículo elétrico como já acontece atualmente O regresso do programa usado à CAP criado pela primeira vez em 2006 conta até ao momento com a adesão de uma centena de empresas que vão estar neste caso sujeitas a auditorias realizadas por uma empresa independente para avaliação do cumprimento das normas O zumbido de abelhas nas flores do Brasil está a ficar mais silencioso A situação deve ser ao uso de pasticidas de acordo com apicultoras locais Os apicultores dizem que perderam milhares de abelhas no ano passado ameaçando a produção de mel e a polinização das culturas Você trabalha o ano inteiro você alimenta as abelhas no inverno você leva na florada procurando flor no inverno para não deixar morrer e depois de pronto de você fazer todo o serviço quando você vai tirar o seu lucro a sua satisfação de um ano de trabalho você chega lá e está tudo morto daí a tristeza bate o prejuízo vem junto e daí a gente pensa duas vezes se vai continuar ou não vai continuar ou porque tu insistir num negócio que está dando prejuízo ninguém vai insistir então a gente trabalha porque gosta mesmo porque se fosse para depender em valores hoje aqui na minha região aqui está muito complicado O estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul encontrou abelhas mortas e cera de colmeia local contendo resíduos de pesticidas Tem uma questão muito importante também em relação ao fipronil ele é lipossolúvel então algumas das amostras que nós analisamos além das abelhas a cera nós detectamos o princípio ativo também na cera então foi um foi algo assim que de uma extensão maior porque acaba atingindo outras partes da colmeia também Desde janeiro de 2019 o governo de Zair Bolsonaro aprovou 410 novos pesticidas de acordo com os médias locais O governo defendeu o uso dos novos pesticidas como um meio de aumentar a produtividade no setor agrícola do país É bastante preocupante porque com essa quantidade de agrotóxicos que o governo federal libera lá em cima tem liberado nos últimos tempos isso vem preocupando porque vai para um ponto assim que nós não vamos ter mais se continuar nesse ritmo que a gente espera que não morra tanta abelha que não venha mais a morrer as abelhas e que a gente consiga produzir Apesar do esforço efetuado durante um ano o apicultor brasileiro Roseiro Machini lamentou a diminuição da produção de mel O grande vilão da história das mortandades agudas é o fipronil Os neonicotinoides tem uma parte também mas a mortandade aguda é do fipronil Os neonicotinoides tem um efeito residual maior mas também a posterior não se percebe aquele sinal clínico de um dia para outro morrem todas as abelhas tem N casos por aí e não é só no Rio Grande do Sul é praticamente em todo o Brasil Foram as informações dadas nesta edição não se esqueçam de acompanhar o programa Sepalpena ZMN às segundas e quintas às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora Até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto